Becore vai trazer agora pra você a mais alta tecnologia da construção civil. Nós vamos falar de realidade virtual na VOR, em Ribeirão Preto. E aquela casa que você sonha, que ela não existe, você vai ver que ela existe sim dentro da VOR. Na VOR tudo é possível. Você sonha, a realidade virtual acontece e a execução é simplesmente um prolongamento, digamos assim, uma continuidade do seu sonho. Com os diretores Paulo Polesel e Ricardo Caverna. Posso te chamar de Caverna? Deve. Conhecido como Caverna. Gente, na VOR a gente sonha e enxerga o sonho. É isso mesmo. A VOR é a junção de tecnologia com construção civil. E essa união, nós conseguimos projetar a casa e apresentar pro cliente como ela vai ficar. E com isso ele consegue ver todos os detalhes e fazer as alterações, poder ver as medidas. E hoje nós vamos mostrar uma casa. Olha só, eu tô vendo que vem coisa muito boa por aí, uma casa linda. Agora conta uma coisa, essa casa é uma casa, um projeto em realidade virtual que está à venda? Isso aí, esse terreno existe. Nesse terreno, no condomínio Milano, nós fizemos um projeto. Esse é um projeto incrível da arquiteta Senemar Soares. E este projeto, nós já definimos acabamento. Não que não possa ter alteração quando o cliente escolher. Mas, e já tem preço. E essa casa está à venda. Este projeto está à venda. A casa não está construída. Nós vamos construir conforme o cliente quer. Gente, é sensacional. Essa tecnologia que a VOR traz, com essa praticidade, você compra a sua casa. O preço você já tem. É um preço fechado. Por exemplo, essa casa custa X, é aquilo e pronto. Isso aí, o sistema construtivo VOR traz essa tranquilidade. Com a união de tecnologia e construção, nós investimos em planejamento. Então, nós investimos tempo planejando a obra, fazendo todos os projetos, detalhando a obra inteira. Automação, decoração, todas as luminárias. E com isso tudo definido, nós construímos a casa, que vira uma continuidade desse planejamento. Olha isso. Bom, agora nós, falando em olha isso, nós vamos olhar a casa. Dá para espiar? Isso, dá para espiar. Primeiro, a gente vai conhecer um pouquinho mais a casa. Porque esse projeto desse animal é uma coisa fantástica. Ela fez isso aqui baseado em... Nas construções tem no sul da França, mesclou um pouco com regiões da Itália. Então, ela tem muito aqui de gabúria, mandúria. Ela trouxe essas coisas de pedras, pedraria bruta, aparente, pés direitos mais altos. Então, a casa mais imponente. Só que, escondida. Você pode ver que ela é bem privada por causa da vegetação. Uma coisa legal para a gente começar a falar da casa, falar do projeto. A casa que ela tem dois acessos diferentes. Mas vamos falar do primeiro. Quer ver, a gente pode entrar pelo acesso principal, que seria um acesso social. Você já sai direto em um pub. Gente, não acredito. É uma coisa fantástica. Você já começa a receber seus convidados, seus amigos, cara. Num lugar que é fantástico, onde você pode fazer. Que legal. Você entra na casa, você tem acesso diretamente a esse pub. Diretamente pelo pub. Que é um lugar que você vai receber seus amigos. Isso, cara. Você vai fazer, às vezes, juntar, fazer um jantar ali. E é um lugar aconchegante. Eles criaram isso com uma ideia de trazer aquele pub inglês dos bestiões italianos. Também fazer aquela coisa mais fechada, mais isolada. Uma coisa mais aconchegante mesmo. E bem íntima, né? Bem íntima, intimista. Então, você pode, quando está realizando o jantar, ter o acesso direto ao pub. Ou, então, se você entrar à esquerda, logo na entrada principal, você tem o acesso principal da casa. Gente, que sacada, hein? Muito legal. Até porque, de repente, você não quer receber os seus convidados dentro de casa. Exatamente. Gente, mas olha essa casa. Realmente parece aquelas coisas da Europa, né? Isso. Você já vê, já vê que isso é uma fachada mais imponente, né? Maior, bastante pedra. Você vê o material bruto e cria um jardim, uma clareira no meio, que ela está escondida pelas tuias. Então, quem estiver na piscina, que mesmo a piscina sendo na frente da casa, está protegido. É privado, né? Gente! E o que é legal? Você viu a hora que a gente entrou no pub? A gente conseguia olhar a piscina do corredor do pub. Ah, aquele vidro ali embaixo, então, que a gente viu no pub, você tem acesso à piscina. À piscina. Olha isso! E ele funciona como uma captação de luz natural, para o pub ter aquela coisa de penumbra, né? De ser um lugar mais... Gente, mas que piscina chique! Então, o foguinho tchau do lado, você viu? O acesso pela casa, ele é inteiro feito por aqui, né? Então, você tem um acesso principal seguindo o corredor ou abrindo as portas da sala, você já faz um ambiente misto, né? Você consegue integrar os dois. O que é legal, aliás, logo que a gente vem na cozinha... Isso aqui, vamos voltar um pouquinho. É a cozinha? É a cozinha. Gente, que cozinha chique, diferente. Olha o contraste, né? Que a gente tem aqui de materiais, né? Esse azul, né? Esse azul junto com a perna. É o lugar mais moderno. É legal? Volta um pouquinho, Jean. Vamos mostrar. Tem um ambiente muito legal aqui, logo no acesso da casa, que é uma sala elevada. A gente tem como se fosse um segundo pavimento da casa, no pé direito. Que legal! Então, você tem essa sala de encontros bem diferente, que tem uma vista sensacional, né? Você consegue ter uma entrada de luz. Nossa, olha, realmente, você tem uma vista lá de fora, porque esse vidro lá de baixo, ele tem um pé direito duplo, alto. Então, você vê, então, o contraste da pedra com o forro de madeira do teto. Você tem duas sacadas para ter ambientes. Então, tem vários ambientes de encontro. É uma casa que, tipo assim, para as pessoas que querem ter mais contato social, que recebem amigos, visitas. Você tem aqui um balcão refrigerado, né? Então, a gente já tem um bar. As pessoas estão do lado de fora, às vezes, fazendo uso da piscina. Senta aqui, coloca umas banquetas. Essa lateral na casa inteira também ficou muito bacana. Agora, vamos seguir por esse caminho aqui. Quero levar você para um ambiente diferente da casa. Porque aqui a gente tem uns encontros mais sociais, né? Vamos para um ambiente onde todos os quartos se integram. A gente tem esse pátio verde que interliga todas as quatro suítes num ambiente privativo da família. Gente, que coisa linda! Você viu? Meu Deus do céu! É uma casa-terra? É uma casa-terra. Ela tem essa impressão de você estar num sobrado, porque o terreno é um aclive, né? Então, você pega a garagem embaixo e põe os acessos aos quartos, área social inteira em cima. Então, vamos direto para a suíte máxima, que é o que interessa, né? A Seno Mãe criou aqui um ambiente em que você criou um mini spa do casal. Então, a gente tem a área de dormitórios, um spa atrás da cama, protegido, mas integrado. Então, aqui você vai receber, às vezes, o seu massagista, às vezes, o terapeuta, vai fazer a sua sauna, um spa, sentar, usar banheira, né, cara? Vamos fazer assim. Que legal! Ela colocou um painel atrás da cama. E atrás desse painel... Gente, olha esse projeto que bacana! Olha o tamanho dessa bancada de pia! Muito legal, né? E é uma bancada senhor e senhora. Então, cada um tem o seu pedaço. Ninguém bagunça a parte do outro, né? Que é importantíssimo! Muito! Não dá briga! O closet segue o mesmo aspecto. Então, você tem o espaço da mulher e o espaço do homem. Então, eles são divididos para que cada um tenha seu ambiente com a sua característica, né? E tudo isso que nós estamos vendo é uma casa no Condomínio Milano, que está à venda, que a Bor vai construir e que está maravilhosa. Mas, digamos que... Ah, quer não dar esse piso. É possível? Possível! Qualquer alteração ainda está no computador. A pessoa pode não gostar desse projeto, a gente faz um novo. Exatamente! Jura? Acho difícil não gostar desse projeto. A gente pode começar do zero e fazer um projeto novo para atender aos desejos da pessoa que vai morar ou da família que vai morar. E aqui na VOR nós não construímos casas, nós construímos lares. Exatamente! E não só lares. Isso aqui é legal, que depois que a pessoa escolheu, personalizou a casa com tudo que ela queria, a gente vai para um tipo de tecnologia diferente. A gente vai criar uma obra simulada dessa casa e a pessoa vai experimentar isso no terreno dela com óculos de realidade aumentada. em que ela vai ver toda a estrutura da casa, todas as instalações, tubulação, energia elétrica, fotovoltaica, tudo em um projeto em que ela vai testar isso no lugar. Ela vai pegar um óculos e lá no terreno... E lá no terreno. E lá no terreno ela vai ver a casa. Ela vai ver a casa. Como a casa vai ficar futuramente? Ela tem uma visão do futuro com óculos. Caverna, e esse é o óculos que é usado lá no terreno? Exatamente! Esse óculos que eu já estou usando, o HoloLens, ele é um óculos de realidade mista, ele cria ambientes usando um ambiente real. Ele vai chegar no terreno, ele vai reconhecer o terreno, o lugar que você está e a casa vai aparecer ali, como a gente projetou. Gente, é sensacional! Ele está vendo uma casa? Ele está vendo, nós não estamos vendo, mas tem uma casa aqui e ele está enxergando ela e fazendo alterações nela, vendo volume, rotacionando ela para entender a estrutura. Esse óculos é legal, que é o que eu te falei, ele traz para o futuro, para o presente que a gente vai ver no futuro. Como a casa vai estar no lugar, onde ela vai ocupar, como os seus vizinhos vão se comportar olhando ela. É legal que esse óculos, ele é um óculos focado para a execução de obra, para a gente diminuir erros e riscos dentro do canteiro. que as pessoas vão chegar lá, que vão executar obra, os empreiteiros, pedreiros, encanadores, eles vão ver o projeto antes de ele existir. Então, eles vão chegar aqui, vão verificar a tubulação, encanamentos, parte elétrica, hidráulica, automação, tudo é verificado antes no óculos da execução. Então, a pessoa pega o papel na mão, testa no óculos e a gente vê diminuir erros justamente por esse uso. Gente, olha que bacana, quer dizer, a avó, além dela trazer toda essa realidade virtual à casa, o preço fechado, quer dizer, eu quero comprar uma casa, eu tenho a casa que eu quero, a casa que eu sonho, eu tenho um preço, ela custa tanto, não tem surpresas e junto a tudo isso, você tem aí uma otimização, digamos assim, de tempo e de desperdício também. Exatamente, porque o grande fantasma da obra é o tempo perdido e os valores que você não consegue calcular. A avó chegou para eliminar esses problemas, a gente quer que a pessoa que compre uma casa para a gente, uma casa para ela morar, ela só tenha dificuldade de pegar a chave e entrar. Essa dificuldade é boa, é só pegar a chave e entrar. É só pegar a chave e entrar. Mas o que é legal, eu quero que você experimenta o que a pessoa que comprou a casa vai ver, junto com o óculos. O André está vendo uma casa, ele vai mostrar para a gente. Então tá, vamos lá, vamos testar, vamos experimentar. Gente, é sensacional, porque na hora que você, que a gente vê, né, que nós estávamos vendo o André aqui, você olha ele pensando essas coisas e fala, gente, mas o que ele está fazendo? Agora na hora que você vê a casa, gente, é incrível isso. Você parece coisa do futuro. Nossa, a caverna apareceu até uma coisa aqui na sua frente. Tem uma casa na minha frente. Tem uma casa, que André me ajuda aqui. Ó, sensacional. Realmente a avó traz, eu não sei se a gente consegue, eu acho que a gente não consegue levar para vocês a vivência e a experiência aqui da avó. A gente tenta, né, mas a verdade realmente na hora que você põe o óculos e que você tem uma experiência muito diferente. Caverna, como é que é? É possível vir até a avó? É possível experimentar essa experiência aqui? Na verdade não é possível, é necessário. As pessoas precisam vir experimentar, porque isso aqui é uma experiência mesmo, né? Onde ela vai experimentar uma casa, vai colocar a mão, mexer. Isso aqui é a personalidade da pessoa. A gente não consegue contar. Mas a gente tenta falar, mas palavras não são o suficiente para a pessoa vir, colocar o óculos e se sentir lá dentro. Cada um tem a sua vivência aqui. É isso mesmo. Tem que viver e sentir tudo isso de perto. A avó está no Independência Center Office Mall, quer dizer, um acesso super fácil. Acho isso também sensacional, porque vocês estão num lugar, na Avenida Independência, num lugar de fácil acesso, estacionamento. Quer dizer, vocês são, além de tudo, acessíveis. Exatamente. Aqui é para ficar fácil, cômodo para as pessoas, né? A gente está na loja 1, bem diferente para a avenida. É isso aí. Com essa equipe maravilhosa. Obrigada. É verdade, uma equipe sensacional. André, Jean, Otávio, enfim, e muito mais gente. Tem o Carlos, tem o Paulo, tem a Lídia. Uma equipe enorme. Parabéns pelo trabalho de vocês. E é a mais alta tecnologia para o nosso decore. A avó traz isso, trouxe isso hoje e trará em 2021 muitos e muitos projetos. Inovação, tecnologia para você. E é a mais alta tecnologia para o nosso decore.